Quero abençoar o seu ano novo, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero a sua cartinha nas minhas mãos. E quando ela chegar nas minhas mãos, você vai ser abençoado. Esse seu ano novo que vai vir aí, vai ser abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Acredita em Deus, em Deus. Eis que os pensamentos de coisa boa eu tenho para convosco, e não pensamentos de coisas ruins. Eu tenho um pensamento de coisas boas para você. Vamos benzer seu ano novo, vamos orar, vamos para o monte, acredita em Deus. Existe interesse na jogada, dá para... Ei, acorda! Com fé em Jesus Cristo, se protegendo, você terá um ano bom. Ninguém vai roubar seu Natal, nem seu ano novo. Eu quero que você participe da nossa campanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E acredite no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é a tua luz, teu rochedo, a tua rocha, a tua fortaleza. Chegou o momento de a gente acreditar em Deus, ou acreditar naquelas informações alteradas. Naqueles grupos que lucram com a revolta, com a miséria, jogando pessoas contra pessoas, falando que vai ser ruim, que vai ser assado. Eu acredito que o seu ano novo, o meu ano novo, o nosso ano novo, vai ser abençoado e pronto. Em nome de Jesus. E as pessoas que receberam a bênção da campanha do ano passado, foram abençoadas esse ano. Ou você acredita, ou não acredita. Está entendendo? Ou você acredita em uma situação já contratada para fazer o terror, ou você acredita em Deus, Jesus Cristo, você católico, você evangélico, você espírita. Eu quero convidar você para participar dessa campanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E veja aí no nosso canal, eu ensino a questão da camisa, da roupa, como passar o ano, como energizar seu ano novo, seu Natal. Como energizar o ano novo e o Natal, Jair Estudia Assis. Campanha do ano novo, 2021, Jair Estudia Assis. Aí tem lá todos os dizeres, como é que você deve fazer a cartinha, mandar sua cartinha. Tá? Eu creio no Deus vivo. Ele nunca falhará. Deus é a tua fortaleza para proteger você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Ô gente, tanta gente em pânico. Acredita em Deus. O pânico, existe o mal, mas não é essas coisas todas não. E tem coisas que você pode se livrar dele. Veja Genaro, veja a doutora Lúcia, veja a doutora Antony, veja a doutora Nise, por favor, se acorda, se informa, manda o teu, a tua carta, o teu voto, a tua intenção, profetiza sobre o ano novo. Se os ossos secos podem reviver, o ano pode reviver. Em nome de Jesus, eu abençoo e agradeço a Deus por esse ano e aguardo a sua cartinha para o ano novo. As informações estão aqui embaixo, tá? Ou você coloca a campanha no ano novo, 2021, Jair, o dia 6 aparece, eu ensino como fazer a carta, qual é a forma de você fazer a carta, tá bom? Ok? Ok? Ok?